Música Perdi vinte e vinte e nove a metade Por conta de uma pedra em minhas mãos Embriaguei morrendo vinte e nove vezes Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio E vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com retorno de tatu Disse de começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão Vinte e nove anjos me saudaram E tive vinte e nove amigos outra vez Vinte e nove anjos me saudaram Vinte e nove anjos me saudaram Se inscreva no canal.